Primeira coisa, a gente tem que entender o seguinte. Quando uma pessoa, ela fala assim para você, eu não tenho dinheiro para te contratar, para comprar seu workshop, seu coaching grupo, te contratar individualmente, não importa. Mas ou ela fala, ou ela pensa, mas eu não tenho dinheiro. Pode ser que isso seja real, beleza? Pode ser que isso não seja real. A maior probabilidade é que isso não seja real. Mais do que é. Então, todas as pessoas, quando elas falam para você, eu não tenho dinheiro, a maioria das vezes, a maioria das vezes, esse não é o problema. A pessoa fala, mas não é aí o problema. Só que o grande lance, muitas vezes, quando a pessoa fala para você, não tenho dinheiro, é porque foi o meio mais rápido que o cérebro dela encontrou para justificar a não compra. foi o meio mais rápido. É como se fosse assim, primeira coisa que veio na cabeça, puta, não tenho dinheiro agora. Ah, vou deixar para o mês que vem, que esse mês eu estou apertado. É a primeira resposta, é a fuga imediata. Coisa rápida, entendeu? Só que pode estar passando muitas coisas na cabeça da pessoa. E aí, o grande erro, que a grande maioria das pessoas que acabam vendendo produtos, serviços, lógico que a gente está falando aqui de profissionais da área de desenvolvimento pessoal. Então, se você vende seu workshop, seu treinamento, seu curso online, seu coaching grupo, seu trabalho individual, não importa. Quando você escuta esse papo, não tenho dinheiro, você já tem que, ó, ficar antenado. Entender que, opa, deixa eu investigar um pouco mais isso. Então, toda vez que você escutar isso, tem que vir um ensaio, tem que vir alguma coisa na sua cabeça, tipo assim, deixa eu investigar um pouco mais isso. E a primeira coisa, primeira coisa para você investigar, para você cavar, eu chamo de cavar, investigar, entender se realmente é aquilo que a pessoa está falando. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, anota aí que eu vou falar. Você tem que falar assim para a pessoa, tá bom, eu entendi que você está falando para mim que não tem dinheiro. Tá. Se dinheiro não fosse o problema, irmão, se dinheiro não estivesse aqui nessa questão, se dinheiro não fosse o problema, o que mais está impedindo você de participar? Aí você vai falar do seu trabalho que você está oferecendo para a pessoa. É um coaching grupo? É individual? É um treinamento? É um, sei lá, um workshop? Então, você vai perguntar assim para a pessoa, tá, vamos tirar dinheiro de lado se dinheiro não fosse o problema, se dinheiro não estivesse no obstáculo, o que mais está impedindo você de participar XYZ do trabalho que você vai falar. Beleza? Essa é a primeira pergunta. Essa é uma pergunta de checagem. Uma pergunta para entender se de fato é o dinheiro ou não. E normalmente, às vezes a pessoa vai falar assim, não, escuta, olha só o que vai acontecer. Normalmente, algumas pessoas vão falar assim, não, não, sabe o que é? É que eu tenho que falar com o meu marido, eu tenho que falar com a minha esposa, ou sabe o que é? É que esse mês, eu já comprei um monte de coisa e meu cartão vai vir alto. Normalmente, ela vai vir com alguma outra situação. Ou a pessoa vai falar para você, não, é dinheiro mesmo. Eu vou falar os dois caminhos, tá, os dois caminhos que pode seguir. Caminho número um, ela falar uma outra coisa. Não, sabe o que é? Não é bem isso. É que eu já gastei meu cartão, XYZ, e eu não queria atingir o limite do meu cartão agora. Essa é uma situação. A outra situação, ela falar, não, realmente é o dinheiro. Quando a pessoa falar para você, realmente é o dinheiro, agora que vai o grande detalhe, que a grande maioria dos profissionais do movimento humano, não sabem fazer. Não ensinaram ele a fazer. É quando a pessoa fala para você, que é o dinheiro, a pergunta que você tem que fazer para ela é o seguinte, tá, você gostou do meu trabalho? Gostei. Você realmente quer trabalhar comigo? Quero. Realmente você quer trabalhar juntos? Eu vou te ajudar? Quero. Quanto que você tem para investir? Para esse trabalho agora? E normalmente a pessoa vai te falar um valor. E aí você só precisa encaixar esse valor que ela está te falando em algum outro tipo de trabalho que você tem. Agora, se você não tem um pelo menos de dois a três produtos para oferecer para as pessoas, cara, sinto muito, mas você está trabalhando meio de forma amadora. Porque amador trabalha só tendo trabalho individual. Profissional, ele tem um workshop, ele tem um coaching grupo, ele tem um trabalho individual dele. Então, você precisa aprender rapidamente a fazer isso. Beleza? Agora, vamos voltar lá na questão anterior. Quando a pessoa falar assim para você, só para recapitular. Quando a pessoa falar para você, você de fato checou e ela falou que não tem dinheiro, a primeira coisa que você tem que fazer é, tá, você tem que validar se ela realmente curtiu o seu trabalho. Curtiu o meu trabalho? Achou legal? Pô, é isso mesmo que você está precisando? Ué, quanto você tem para investir? Aí a pessoa vai falar, você encaixa aquele valor dentro de um outro formato de trabalho. Tá, você está vendendo coaching grupo, você pode oferecer um workshop. Você está vendendo um trabalho individual, você pode oferecer um coaching grupo, um workshop. Ah, Wilton, eu não tenho nada disso. Então, você precisa ter isso urgente, porque qualquer profissional de desenvolvimento humano profissional, ele tem outros produtos para oferecer. Quando o cara está no amadorismo, ele só acha que é só o trabalho individual que funciona. Beleza? Então, precisa ficar antenado nisso. Agora, vamos recapitular. Pode ser que a pessoa fale assim para você. Ah, sabe o que é? Eu realmente preciso checar, não quero gastar o limite do meu cartão, Ah, eu tenho que falar com o meu marido, eu tenho que falar com a minha esposa. Então, você percebeu que aquela objeção primeira, que é não tenho dinheiro, já saiu para trás. Agora, passou a ser uma segunda objeção. Aquela primeira objeção já ficou de lado. Agora, já apareceu uma outra. O que que você precisa fazer? Checar novamente essa objeção que ela está falando para você. Então, vou dar um exemplo na prática. Fui falar do Joãozinho, do meu trabalho. O Joãozinho falou assim para mim, não tenho dinheiro. Aí, eu falei, cara, além do trabalho, além do não ter dinheiro, tem alguma coisa que você está me pedindo? Tem. É que eu não queria comprometer o limite do meu cartão. Ele já me deu a segunda objeção. Eu tenho checado essa segunda objeção de novo. Tá, beleza. Eu entendi que você está falando do cartão, que você não quer. Só que não é seco, tá? Eu estou aqui conversando com você, mas você falando com o seu cliente, não é seco desse jeito, tá? É, contextualiza, fala assim, pô, eu entendi que você está, você não quer ter o limite, assim, é ruim, né? Ficar gastando o limite inteiro, tal. Mas, eu vou te perguntar, sem ser essa situação do limite do cartão, tem alguma outra coisa que você está pedindo? Se ele falar, não, não tem, é só o caso do limite, opa, você chegou na causa raiz. Agora, qual que é a sua obrigação como profissional de desenvolvimento humano? verificar quais as possibilidades você pode vender o seu trabalho atendendo esse problema dele, porque se ele está com um problema que é só por causa do limite, ele não quer comprometer o limite, o que você pode fazer para não comprometer o limite dele? Porque se você conseguir resolver esse problema, o cliente está conquistado, entendeu? Se você conseguir resolver esse problema, o cliente está conquistado, e aí você não perde o cliente. Então, você começa a entender que a perda do cliente é simplesmente pelos profissionais e desenvolvimento humano, seja coach, terapeuta, palestrante, treinador, eles não saberem vender. Eles não têm técnica. Como eles não têm técnica de venda, perde o cliente assim, tudo pelo meio dos dedos. Porque a primeira coisinha que o cara fala para ele, ah, então está bom, então depois a gente vê, acabou. Primeira coisa, primeira coisinha que o cliente fala para ele, ele não tem técnica, de vendas, ele sai fora. E aí ele fica sem cliente, o cliente, a pessoa fica sem ajuda, ninguém ganha. Você não impacta a vida de ninguém, você também não ganha dinheiro, o cliente não é ajudado no problema que ele tem, quem ganha com essa história? Só de quem é a obrigação de fechar o cliente? É você. A obrigação é sua de fechar o cliente, não é do cliente, a obrigação não é dele de dar o jeito dele, a obrigação é sua de ser profissional o suficiente de entender que você precisa ter técnica de vendas. Você insere que analise vendas, amigão, e esquece, você vai perder, vai passar um monte de gente pelo meio dos seus dedos. Pensa sempre o seguinte, vendas, é tudo uma troca de informação. É, a pessoa está precisando do que eu tenho, eu quero ajudar essa pessoa, eu tenho um produto, e essa pessoa vai ter que pagar por isso. Só que muitas vezes, como o dinheiro ele é energia, e essa troca de energia ela é alta, então para a pessoa poder pagar, existem sim várias coisas que vão passando na mente da pessoa, e você tem que ser uma pessoa com a sabedoria no sentido de ter técnicas de ajudar a pessoa a tomar a decisão certa. Então, quando a gente fala de vendas, nada mais é que você ajudar as pessoas a tomar a decisão certa. E qual é a decisão certa? Virar seu cliente. Beleza? Só que para isso, você tem que fazer perguntas. Para isso, você tem que estar antenado com o que a pessoa está falando. Não precisa ter atavoramento. E aí tem muita gente que quando está vendendo o seu trabalho, quando você está falando do seu trabalho, nossa, parece que está o fim do mundo. Cara, não é o fim do mundo. Sabe por que não é o fim do mundo? Porque é só você ter a consciência que as pessoas não falam não. As pessoas falam ainda não. Ainda não. E mesmo que você não feche aquele cliente, se ele continuar te acompanhando, se você continuar munindo ele de informação, se ele continuar de alguma forma te acompanhando nas redes sociais ou pessoalmente, alguma coisa, vai ter uma hora que se ele está com aquele problema, ele vai querer resolver aquilo. então, não fique desesperado de não, de nossa, o cliente, aí eu tenho medo do cliente falar não para mim. Cara, falou não, falou não. Quando você vai para a internet, o que é mais comum é você tomar não. Eu tomo mais não do que sim na internet. Porque você começa a alcançar muitas pessoas e a grande maioria das pessoas, elas falam mais não do que sim. mas pensa o seguinte, eu não estou atrás do não. Eu estou na busca do sim. Então, eu mando e-mail para caramba, beleza? Cara, mas tem cara que está falando e xingando, tem cara que está reclamando, tem cara que está esbravejando, tem cara que está falando um monte. Cara, mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com quem está precisando da minha ajuda. Eu estou preocupado com o sim. O não já é não. E o não na minha cabeça é, beleza, ainda não. Então, quando você aprende as técnicas, lógico, lembra que eu falei de três técnicas, né? Quando você, então, primeira técnica, você checar a causa raiz, perguntar, o que, além do dinheiro, tem alguma coisa que está impedindo? Primeira técnica de vendas, beleza? Segunda técnica de vendas, a segunda técnica de vendas é validar, validar. Se a pessoa falou que não tem dinheiro, valida, beleza? Valida se a pessoa realmente quer trabalhar com você. Não sai oferecendo todos os produtos, valida, se está tudo certinho. Segunda técnica. Terceira técnica, entenda quanto que a pessoa tem disponível para investir. Entenda, depois de tudo, depois de validou, entenda. ofereça um produto que se encaixe com aquilo que ela tem dinheiro para investir. Que aí não tem como a pessoa se desmentir, ela vai falar assim, não, agora eu não tenho mais o dinheiro. Ela acabou de falar para você que tem. Você ofereceu dois mil, depois ela falou que só tinha mil, como é que o mil agora não tem mais o mil? Acabou? Não. Aí oferece certinho o que ela tem. Cara, você faz isso, não tem erro. A chance de você perder clientes é muito baixa. É.